Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Olá meu querido, retorno para o nosso encontro. Hoje eu quero trazer uma palavra do Eterno Deus para a sua vida, aquilo que está em Salmo 143, versículo 8, que diz assim Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Como começa o seu dia? Eu inicio o Devocional de hoje com essa pergunta a você. A maneira como nós iniciamos o nosso dia poderá e muito influenciar o jeito que ele se encerrará. Com este versículo podemos aprender como iniciar o nosso dia de forma correta. Nele o salmista nos dá preciosas dicas e eu quero jogar luz a cada uma delas para que possamos chegar ao final do dia, de joelhos dobrados agradecendo a Deus e não de joelhos quedados para os problemas. O primeiro ensinamento é que ele fala que houve a benignidade de Deus pela manhã, ou seja, a sua primeira ação do dia é falar com Deus e falar através da oração. É nela que ouvimos a Deus, pois quanto mais oramos, mais nos aproximamos de Deus e mais ele nos mostrará da sua bondade. Ao acordar, experimente falar com Deus e deixar nas mãos dele a proteção da sua vida, dos seus negócios, da sua família. Enfim, faça como o salmista e serás forte em meio aos embates do seu dia. O segundo ensinamento é que ele declara sua confiança em Deus. Não adianta orar a Deus, pedir um dia abençoado, se você realmente não confia naquilo que está pedindo para Deus. Precisamos orar logo pela manhã com muita confiança e convicção de que Deus estará conosco nos garantindo a vitória em todas as fases do nosso dia. O terceiro ensinamento é muito precioso. O salmista coloca o seu destino nas mãos de Deus. E assim ele disse, Faz-me saber o caminho que devo seguir. Querido, nosso coração faz vários planos. A mente humana precisa tomar várias decisões e metas por minutos. Mas se Deus não estiver no controle, algo pode sair errado. Quando deixamos Deus nos conduzir, seja em qual for a área de nossas vidas, o sucesso é garantido. Deus nunca indicará um caminho que nos conduzirá ao fracasso. Pelo contrário, assim ele disse em Isaías 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. Deus quer nos mostrar sempre o melhor caminho. Deus nos deu o endereço de sua morada celestial através do seu Filho Jesus. Assim a Bíblia nos descreve esse caminho em João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Jesus é o melhor caminho, tanto para as coisas simples desta vida, meu querido, como também para uma vida de eternidade junto com Deus. Aprendamos com o salmista, oremos e confiemos, confiemos e deixemos Deus conduzir o nosso dia para que quando for noite, possamos dobrar os nossos joelhos em oração e agradecê-lo por sua graça imensurável, pelo seu favor em nossas vidas. Que Deus abençoe e conduza você ao longo desse dia. Eu oro. Pai soberano, Deus fiel, querido e amado, levantamos esta oração ao Senhor, Pai, para que o Senhor venha nos ouvir, para que possamos cada vez mais ter intimidade com o Senhor. Logo pela manhã, Pai, apresentamos o nosso dia. E ao longo desse dia, continuamos confiando e orando ao Senhor. Mostre, Deus querido, a cada um dos teus filhos o caminho certo a seguir em todas as áreas de suas vidas. A decisão certa a tomar, Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, eu vou encerrando por aqui. Como sempre, eu te faço aquele convite. Acesse o nosso site www.pastorjuliofalcão.com.br Baixe lá todos os nossos conteúdos gratuitamente e também se inscreva lá no nosso canal do YouTube para você baixar os conteúdos, assistir as pregações e as mensagens gratuitamente. youtube.com.br Pastor Júlio Falcão O Eterno permitindo, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão